Eu caminhei sozinho pela lua Falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio Trovou contigo Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me ajudou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou caracalente Eu dormi na praça, mexendo nela Seu guarda, seja o meu amigo Seu guarda, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Eu dormi na praça, mexendo nela